O Parlamento Nacional aprova a proposta de ratificação, protocolo, adesão à Organização Mundial do Comércio. O Parlamento Nacional aprova a proposta de ratificação, protocolo, adesão à Organização Mundial do Comércio. Pesas de justificação, processos de atingir ao país,iam ao contrário de saúde. A ética política, após os tribunais de política, a organização, do resto do país. O que vocês tornam à Organização Mundial do Comércio Nacional? A cem que eles tornam à Organização Mundial do Comércio Nacional, acreditarem que as empresas estão à Organização Mundial do Comércio Nacional. A questão é vice-presidente. O primeiro-ministro, o ministro coordenador do assunto econômico, o ministro do turismo no ambiente, Francisco Alboa de Leia-Teten, Timor-Leste e o desafio. Mas bem importante, o que é aceitação se parte roto, relaciona-se com a lesão que a organização refere. O membro do ETO, o OMC, se ajuda o Timor-Leste, resolve a disputa do problema do comércio internacional. E o problema é que a Ita enfrenta qualquer nação sobre o comércio, que é obrigação, obrigatório, tem que defender a Ita nesse membro do OMC. Terceiro, o membro do WTO, o que é Ita, se reta a confiança dos investidores internacionais, que é o que é o Foreign Direct Investment. Depois, íamos encorajar para o setor privado, Sira-Rudy Hassai, Sira-Nia, produtividade no criatividade, no reta acesso à oportunidade, né, do WTO, vai o mercado internacional. Tira a observação no GMN, discussão quando a proposta refere lá durante horas lima. Mas bem, Icos Liu, o Parlamento Nacional aprova a proposta de ratificação que refere ao voto a favor do Lula-Singuito, contra o Lula-Singuito, na abstenção do Lula-Singuito. Rojimádia, Jaime dos Santos, GMN.